Olá alunos, rapaz do Senhor Jesus! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Dalila e hoje vamos aprender mais uma vez uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Olha só, já estamos na lição número 12. Olha como passou super rápido, não é verdade? Já está terminando a revista e vamos iniciar uma nova revista. E eu já quero convidar você, caso você ainda não esteja frequentando a Escola Bíblica Dominical presencial na sua igreja, você está super convidado para participar. Você vai ganhar a revista nova, onde vai ter vários conteúdos que você vai aprender junto com os amigos, com a professora. Vai ter atividade dinâmica, é super legal. Você acorda cedo, a Escola Dominical começa 8h30 da manhã, todos os domingos. Então você acorda, toma um café com leite bem gostoso, vai para a igreja, não esquece de levar a Bíblia. Você estuda, aprende. E aí você volta para casa cheio de energia, acordado, consegue ajudar a mamãe a fazer aquele almoço gostoso. E o seu domingo fica ainda mais bem legal, porque você aprende a palavra de Deus. Então, não esquece de ir para a Escola Dominical presencial, tá bom? Mas hoje vamos aprender a aula 12, que tem por tema O Rei dos Reis Voltará. Então, se você tem a revista aí com você na sua casa, é essa lição que tem essa imagem, tá vendo? Muito bem! E vamos aí conversar em poucos minutos, né? Porque aqui na aula online é bem rápido. Então, fica muito curtinho, né? Para a gente aprender. O legal mesmo é a gente aprender juntos, presencial, porque aí tem mais tempo. E aí a gente consegue conversar e aprender melhor, não é verdade? A lição de hoje, né? Todo o conteúdo que tem como tema O Rei dos Reis Voltará, vamos entender um pouco mais. A lição está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13. E também se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 10 e 11. Tá bom? A Bíblia diz que é o versículo chave de hoje. A sua Bíblia, você pegou a sua Bíblia? Tem que estar com a Bíblia. Está lá em Apocalipse, que é o último livro da nossa Bíblia. Está em Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 20. Então, o versículo chave da nossa lição diz assim, que na sua revista está dizendo assim o título, a Bíblia diz. Então, você lê aí junto comigo. Você abriu na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20? Então, você vai ler junto comigo. Lê em voz alta para você conseguir entender, tá bom? Diz assim, ó. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos mais uma vez? Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Que bênção. A lição diz, o rei dos reis voltará. Quem é esse rei dos reis? Você sabe? É Jesus Cristo. Exatamente. Nesta revista aí, aos longos dos domingos que passaram, nós estudamos sobre Jesus Cristo, a sua história, a sua trajetória aqui na terra e a sua morte e também a sua ressurreição, né? E aí, ele subiu ao céu. E aí, ele fez uma promessa que ele voltaria, exatamente, e ele vai voltar. A sua vinda, né? A sua segunda vinda se chama arrebatamento. Você já ouviu essa palavra? Pois é, o arrebatamento vai acontecer, exatamente. Ele não é uma história que as pessoas contam, né? Aí, todo mundo conta. Fala assim, ó, professora Dalila. A minha avó conta isso há muito tempo e nunca aconteceu. Ah, eu acho que não vai acontecer. Não pense assim. O arrebatamento, ele é de verdade. É. E vai acontecer em breve. Nós não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer. Porém, ele vai acontecer. E nós precisamos estar preparado. Nós, pré-adolescente, né? Eu já fui pré-adolescente, agora eu tô um pouco crescidinha. Mas eu já fui. Você, como pré-adolescente, você deve pensar, planejar todo o seu futuro, né? Ah, o que eu vou estudar, que carro eu vou comprar, com quem eu vou namorar, né? São tantas coisas que a gente acaba tendo que pensar, planejar. E aí, a nossa cabeça fica um turbilhão. Essas coisas é insaudável a gente pensar. É muito importante, inclusive, né? Porque estamos aqui na Terra, estamos vivendo. Não sabemos o dia que Jesus voltará que vai acontecer o arrebatamento. Porém, enquanto não acontece, você deve sim planejar a sua vida de forma sábia. Na verdade, então, é importante, faz parte da vida e é saudável. Porém, tudo que a gente pensa, que a gente planeja, né? Ter carro, ter casa, ter um bom trabalho, trabalhar na igreja, que é importante. Tudo que a gente planeja, nada se compara ao que Deus tem preparado para todos nós, exatamente. Quando o arrebatamento acontecer, quando Jesus voltar pela segunda vez aqui para resgatar a igreja e levar para o céu, lá no céu tem coisas lindas reservadas para todos nós. Coisas que a gente nem imagina. Se tem coisas aqui na Terra que são tão legais, que a gente sonha, que a gente almeja, não é verdade? Tem aquele carro super da hora, que fala assim, nossa, aquele carro é show. Eu quero muito, tão bonito. No céu é muito mais, né? Tem coisas lindas, no céu não tem carro, né? Eu só fiz uma comparação para você entender aí que no céu as coisas é muito além do que a gente imagina. Muito além do que a gente merece. Deus tem preparado para todos aqueles que se afastam do pecado, que procuram se santificar, que procuram agradar a Deus todos os dias. Deus tem preparado coisas maravilhosas. E aí nós nunca podemos esquecer que nós estamos aqui nesse planeta Terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui por passagem. Nós somos estrangeiros. A nossa casa, a casa do crente, do cristão, daquele que crê em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que serve a Deus, é os céus. Em breve nós iremos para lá. Então nós não podemos ficar enraizado com as coisas aqui deste mundo. Como assim enraizado, professora Dalila? O que quer dizer isso? Ficar preso a essas coisas aqui do mundo. Ah não, eu não posso abrir mão do meu celular. Ah, eu não posso abrir mão de ter muito dinheiro, de andar sempre na moda. Essas coisas são muito superficiais, né? São coisas aqui da Terra, né? São materiais. Que o que acontece, que está escrito na Palavra de Deus, que a traça corrói, né? Que a traça come. Isso se acaba. Porém, as coisas que Deus tem reservado para nós, nunca se acabam. São eternas. Nem uma traça, nem um bicho, nada, né? Nem a barata. Nada come. Nada destrói. Então que nós possamos, além de planejar a nossa vida aqui na Terra, acima de tudo isso, planejar, sabe o quê? E ter no nosso coração o desejo de estar com Deus, de estar no céu. E para isso precisamos nos santificar. A segunda vinda de Cristo, vocês sabiam, é uma curiosidade bíblica para quem gosta de ler a Palavra de Deus. Diz na Bíblia, lá no Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo, ela é mencionada, sabe quantas vezes? Mais de 300 vezes. Olha só. Então é um episódio muito legal, muito importante. Aí você me pergunta, professora Dalila, quando será? Quando vai acontecer? Não sabemos. Essa resposta eu não tenho para te passar. Aliás, ninguém tem, ninguém pode te passar. Nenhum pastor, nem seus pais, amigos, professores, ninguém sabe. Nem mesmo os escritores que escreveram a Bíblia, que foram inspirados por Deus, nem eles mesmos sabem. O único que sabe é Deus. E essa data oculta faz parte de um plano sábio de Deus. Você já pensou? Se você soubesse a data exata que você vai morrer, você ficaria super maluco, não ficaria? Ai, eu vou morrer tal data. Então você ficaria tão perturbado, que você não conseguiria fazer nada. Você não ia nem conseguir viver. Porque você ia ficar pensando nesse momento. Então, é uma data que ninguém sabe. Será surpresa. Por isso que precisamos estar preparados. E a segunda vida de Cristo, a Sagrada Escritura Bíblica, né? A Palavra de Deus, ela revela que ela vai acontecer, né? Esse momento vai acontecer. Aqui na Terra vai estar um momento muito conturbado. A gente não sabe a data, porém a gente sabe que vai acontecer aí alguns fatos, alguns episódios. E pode ser, eles são marcados por guerra, por distúrbio físico, por... É... Muita coisa doida que vai acontecer, né? Então, todos esses fatos, né? É terremoto, é tsunami, é guerra, é pai matando filho, filho matando pai. Todas essas coisas ruins são sinais de que Jesus está voltando. Se você pensar, isso tem acontecido? Hum... Tem acontecido. Por todo o mundo, por todo o planeta Terra, tem acontecido esses fatos tristes. E isso nos mostra que Jesus está voltando, que o arrebatamento está próximo. E isso a gente tem que ficar com medo? Não! Nós, como cristão, filho de Deus, temos que ficar alegre, porque o arrebatamento está se aproximando. Então, com isso, devemos ficar esperto e nos preparar. Como, professora? Como nos preparar? Nos afastando do pecado, agradando sempre a Deus. Como é que se agrada a Deus? Lendo a Bíblia, orando, evitando de fazer coisas erradas. Se você fez alguma coisa que entristeceu a Deus, né? Desobedeceu o pai, metiu, né? Você pegou alguma coisa que não era sua, brigou com alguém, entristeceu o coração de alguma pessoa. Às vezes, a gente já faz isso no dia a dia, né? O que você faz? Imediatamente, ora, conversa com Deus e pede perdão. E Deus, certamente, vai te perdoar. Porque Deus sempre está disposto a perdoar todos aqueles que desejam o seu perdão. Deus jamais abre mão daquele que conversa com Deus pedindo, Senhor, me perdoa pelo aquilo que eu fiz. jamais ele vai te abandonar. Ele sempre está de braços abertos para te abraçar, te perdoar e trazer você pertinho dele. Que coisa maravilhosa, não é verdade? A Bíblia revela que o arrebatamento será como a história da Arca de Noé. Você lembra? Naquela época, as pessoas estavam naquela bagunça, brigando, roubando, aquela confusão. E o que aconteceu? Jesus, Deus, avisou a Noé para construir uma Arca e entrar a sua família e todos os animais que o que aconteceria? Ia chover e quem não tivesse na Arca ia morrer e foi o que aconteceu. Nem Noé sabia quando ia começar a chuva e começou e a sua família e os animais estavam na Arca e eles foram salvos. O arrebatamento será assim. Aqueles que tiverem preparado será arrebatado e vai subir com Deus para o céu. Agora aqueles que não tiver que achar que o arrebatamento é uma historinha, é mentira, de que não vai acontecer nada disso. Olha, eu não quero estar aqui para ver, eu não quero ver isso. Eu prefiro me preparar, me santificar para quando Jesus voltar, eu subir com Ele. Que você também tenha esse desejo no seu coração. Foi muito gostoso a nossa aula, mas já acabou. É muito rápido, não é verdade? eu espero que você tenha gostado muito, que você tenha aprendido a palavra de Deus e não se esqueça de comparecer na nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Se na sua igreja também tem, vai, participa, vai ser muito legal. Um beijo e um abraço bem apertado. Tchau! Tchau!